Olá, foi divulgado um relatório sobre a vulnerabilidade de jovens à violência no Brasil. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos conversa neste momento com a imprensa. Vamos acompanhar. Isso aí ou isso já confirma uma expectativa de que a juventude negra é que sofre mais violência no país mesmo? O relatório mostra, para além das estatísticas médias, de fato que existe essa situação onde o jovem negro ou a jovem negra tem duas vezes e meia a mais vezes chances de morrer por questões de violência contra a juventude, mais homicídios, mais acidentes, enfim. Então também desmuda uma componente de discriminação racial que todos sabemos que ainda infelizmente existe no nosso país, mas por outro lado coloca para todos os gestores e para a sociedade também elementos importantes para refletirem na elaboração, na formulação de políticas públicas que venham a enfrentar o problema da violência, da criminalidade e da violência letal em geral que atinge a juventude brasileira. E também coloca um componente territorial na medida que consegue apresentar no território nacional onde que essa violência tem conseguido ser reduzida e onde ela tem aumentado. Portanto, trazendo um ferramental para os gestores poderem agir e tomar decisões que permitam a redução da violência em geral sobre a juventude em particular e, nesse caso específico, enfrentando também essa componente racial que infelizmente o estudo demonstra. Estamos falando de preconceito ou de questões sociais profundas? Eu acho que é um componente dos dois, o preconceito existe e justamente pelo preconceito existir, pela discriminação histórica que a população afrodescendente do Brasil vivenciou, a gente tem que sempre lembrar que a escravidão foi já quase no final do século XIX, início do século XX e, lamentavelmente, houve o fim da escravidão, mas não houve um processo de inclusão produtiva, econômica, os direitos econômicos e sociais dessa população foram historicamente negados. Então, também leva à situação de que lá nas periferias, nos lugares onde a pobreza está mais presente, ela também tem a maior presença da população afrodescendente nesses componentes. O que está sendo feito hoje dentro da secretaria para diminuir os crimes contra o negro? Olha, isso não é uma situação só que a Secretaria de Direitos Humanos trabalha. Nós temos que ter um esforço conjunto do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, da sociedade, para combater todas as formas de discriminação, de preconceito. Temos que avançar nos direitos econômicos e sociais, que são direitos humanos fundamentais para o conjunto da população. Nós melhoramos muito nos últimos anos, praticamente todos os indicadores, emprego, renda, acesso a direitos em geral, mas nós ainda temos e assistimos cotidianamente violações graves aos direitos humanos do nosso país. O papel da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é um papel de formular, propor políticas, assessorar a presidência, monitorar essas questões, mas também articular os diversos órgãos federais, estaduais e municipais para que, conjuntamente, produzam políticas públicas que venham enfrentar essa questão. Tem alguma política pública em formulação nesse sentido, atualmente? Olha, nós temos o Plano Nacional de Redução da Violência, nós temos o Plano Nacional de Direitos Humanos, que a gente monitora, nós temos um conjunto de políticas públicas que a gente desenvolve em parceria com os estados, com os municípios, temos programas de proteção, inclusive, de adolescentes ameaçados de morte, temos um conjunto de programas importantes em parceria com os entes federados, com organizações da sociedade civil para tentar enfrentar esse problema. Ministro, última pergunta. O Juventude Viva começou a ser testado em Alagoas e ela aparece no topo da lista da violência. Como é que o senhor avalia esse cenário? Olha, de fato, é um grande desafio. Inclusive, outro dia, conversando com o governador de Alagoas, a gente já vê, por parte da administração estadual de Alagoas, uma preocupação importante com isso, o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas conjuntas com o Ministério da Justiça para tentar enfrentar o problema da violência em geral e o problema, em particular, da violência contra a juventude. Então, eu identifico hoje, no governo do estado de Alagoas, uma disposição muito grande para tentar enfrentar esse problema. Agora, você não resolve esses problemas da noite para o dia. Tem um trabalho grande para ser feito naquele estado. Eu acho que o importante é que o próprio governador tenha demonstrado disposição para enfrentar essa situação. Obrigada. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele trouxe dados de um relatório elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência e o escritório da Unesco no Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos trabalhar no Brasil do Brasil, em nosso caso.